Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Já quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Pedir a vocês, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já somos 200 mil. Eu nunca esperei uma coisa dessa. Mas, juro de mindinho, nunca achei que chegaria a 200 mil inscritos, né cara? Estamos aí com 200 mil inscritos. Só quero agradecer a todos vocês que dão essa força para a gente, né? É loucura. Sinceramente, não esperava nem chegar até aqui, mas estamos aqui, né? Para a glória de Deus. Vamos lá. Mais um vídeo, mais um dia juntos aí. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre economia. O PT diz não estar preocupado com a enxurrada de memes vinculando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao aumento de impostos nos últimos dias. Haddad vem sendo chamado de taxade nas redes sociais por conta do fim da isenção do imposto sobre compras internacionais até 50 dólares, entre outras medidas. Os internautas também fazem referências a nomes de filmes, usando a palavra taxa. O secretário de comunicação do partido, Gilmar Tato, disse o seguinte, abro aspas, não vai pegar. Não vai pegar. A Haddad está fortalecido e ficará conhecido como aquele que desonerou, fecho aspas, para Gilmar Tato. Caute, começamos com você enquanto... Então, justamente porque o Tato falou que não pegou, que está pegando e muito, porque as redes sociais estão sendo invadidas por esses memes absolutamente espontâneos, inclusive alguns desses influenciadores digitais, a milícia digital do PT, né? Inclusive, temos o Pioto aqui que está com dificuldade de manter o controle, para dar risada sobre esses memes. Mas essa turma que é orientada e paga pelo PT, né? Que, inclusive, tem reunião de pauta toda segunda-feira com esses influenciadores digitais que nada mais são do que o braço armado das redes sociais do PT e companhia, eles estão já falando de uma conspiração, da Faria Lima, que estão pagando, estariam pagando estagiários para fazer memes, essa bolha, tem um cara que falou que é bolha nazista. Ou seja, o delírio ao Estado puro tomou conta de Brasília, eles não conseguem aguentar nem um pouco de ironia que já sobe, né? Eles vão em hiperventilação, evidentemente, e perdem qualquer tipo de controle, porque eles não entendem que o povo não aguenta mais imposto, né? O PT tem essa visão tolemaica que o gasto público é aquilo que vai levar o povo até a felicidade, né? Não, não funciona assim, porque o gasto público, ele vai ter que ser pago por quem? Pelos cidadãos, através dos impostos. Vulgo, estão gastando até o talo, vão precisar arrecadar mais, fazendo o quê? Aquilo que esses memes estão falando, taxando tudo e quanto é lugar e vai pesar e muito, isso sim, no bolso dos brasileiros. Então, só terminando, Paula, o tato, evidentemente, não ter mínima noção do que acontece nas redes sociais e, mais uma vez, tudo aquilo que o PT fala que não vai acontecer, acaba acontecendo. Ou seja, Lula não vai ser preso, foi preso. Dilma não vai cair, caiu. Os memes não vão pegar e estão pegando e muito bem nas redes sociais e o governo não se cansa de passar ridículo até na internet. Já deu tempo do Pioto se recompor aí, Pioto. E lá vem mais taxação, mais aumento de tributos com a regulamentação da reforma tributária que agora está no Senado, né, Pioto? Eu tinha visto alguns, mas outros eu não tinha visto. O estalão de cobra taxa é definitivo. Tem o taxa ti, o taxa lá, alguma coisa assim, né, o taxa aqui, enfim. Agora, veja só como que a piada é baseada em fatos reais. Na segunda-feira desta semana, hoje é só quarta, né, hoje é só, perdão, hoje é terça ainda, ontem, segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, voltou a falar que é preciso aumentar a contribuição social sobre lucro líquido, ou seja, em um ponto percentual para resolver o problema da desoneração. Voltou a falar em aumento de impostos. Apesar de, neste caso, fazendo justiça aqui, o senador Rodrigo Pacheco, que é praticamente um aliado do governo, é o representante do governo no Congresso Nacional, já disse que, olha, não tem aderência a esse assunto no Senado. Aliás, até os líderes do PT, do governo no Senado, estão com dificuldade de aceitar essa ideia, estão buscando outras alternativas. Daí eles estão reclamando que, estão dizendo que não vai pegar, mas não é que não vai pegar, isso é baseado em fatos reais. Essa é a piada que veio depois do fato real, não é uma piada futura, ó, se fizer isso nós vamos fazer um meme. Não, acontece que é um ministério que é um meme ambulante. O ministro é isso, ele é o arrecadador-geral da República. A função do Haddad, desde o começo do governo, é um só, arranjar arrecadação para pagar o aumento de gasto público que o governo só fez aumentar, desde o primeiro dia. Aliás, não, desde antes do primeiro dia, porque você se lembra da emenda fura-teto, foi negociada com o Congresso, com anuência e uma vergonha para o Brasil, o Congresso da legislatura passada apoiou aquela medida, porque o Lula disse que o orçamento era irreal. Irreal e queria uma fábula. A gente vê que não tinha nenhuma razão naquilo, porque nem com tudo aquilo conseguiu ter dinheiro para prever um serviço melhor para conter queimadas, não tem dinheiro para comprar vacina de dengue, não tem dinheiro para absolutamente nada. E aí a culpa tem que ser sempre do governo passado, porque o governo anterior, o governo atual não existe, tamanha incompetência. Essas piadas todas aí, convenhamos que a criatividade é alta, né? Gente muito criativa. Elas são só uma leitura irônica de uma realidade que é trágica do atual governo. O ministro Haddad é só o arrecadador-geral da República. Se ele tinha outros talentos para fazer no Ministério da Fazenda, o governo não deixou, porque essa é a única função dele, arrecadar, 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 porque o governo não para de gastar, gastar, gastar. E assim, digamos, vai a banda para o brejo. Um bom comentário inteligente, né, do secretário de comunicação do PD. Acho que brincadeira, que brincadeira. Isso é uma piada aí, mas é muito séria. Foi assim que começou a Martacha, que perdeu a... Foi derrotada pelo Kassab na tentativa de se reeleger. Não conseguiu. O Haddad também foi derrotado, na tentativa de se reeleger, foi derrotado pelo Dória, no primeiro turno. Primeiro turno, nem chegou o segundo. E ele acha que não, brincadeira, não vai pegar. O Haddad perde todas. Perde todas. Vai ter que continuar como, segundo Lula, ministro da Defesa. E não avançou o acordo de parceria entre a empresa chinesa Shine e a Coteminas para criar no Rio Grande do Norte uma unidade operacional para a produção de peças de vestuário. A cooperação, que prometia criar milhares de empregos e fabricar no país 85% dos produtos vendidos aos consumidores brasileiros, tinha o apoio do governo federal. Segundo reportagem do Valor Econômico, as fabricantes testes locais, que seriam as primeiras parceiras do projeto, afirmam que as conversas não evoluíram a partir de setembro do ano passado. Representantes de companhias ouvidas pela reportagem declaram que mudanças no controle sugeridas pela Shine, logo depois do anúncio do plano, inviabilizaram a venda de produtos. Ainda de acordo com a publicação, a crise financeira da Coteminas, atualmente em recuperação judicial, também contribuiu para o fracasso da negociação. Carlo Caut, quero ouvir aí, não avançou essa parceria entre a chinesa Shine e a Coteminas. A chinesa, quando chegou aqui ao Brasil, viu o tanto de impostos, a nossa regulação aqui trabalhista, o custo Brasil, acho que ela não ficou muito animada aqui para produzir peças de vestuário no Brasil, né, Caut? Pois é, e saiu correndo, saiu fugindo, inclusive fugindo de um dos estados mais à esquerda do Brasil, que é o Rio Grande do Norte, governado por Fátima Bezerra. Mas, assim, desde o primeiro dia que esse acordo foi anunciado, a gente vinha aqui na Revista Oeste denunciando que era um acordo que não faz sentido nenhum, é o não acordo. Era ridículo tudo isso, porque havia sido assinado na Fiesp, aqui em São Paulo, em Pampa Magna, com a presença do ministro Fernando Haddad, com a presença do presidente da Fiesp, que é dono da Coteminas, né, o Josué, que é filho do ex-vice-presidente dos primeiros dois mandatos de Lula, e com representantes da China. O objetivo era criar mais de 100 mil empregos, 100 mil postos de trabalho no Brasil. Gente, a maior empregadora, a maior empresa empregadora do Brasil hoje, se eu me engano, o Banco Itaú, que tem 90 mil, funciona menos de 90 mil funcionários, e tem quase 100 anos de história. Ou seja, eles queriam criar em menos de 3 anos mais empregos do que o Banco Itaú. É óbvio que não ia dar certo o negócio desse. Sem contar que a China iria ter que produzir no Brasil peças de vestuário a um custo muito mais alto daquilo que é feito na China, ou seja, perdendo competitividade e, consequentemente, perdendo o mercado. Ele não iria aceitar o negócio desse. Era óbvio que isso iria acontecer. Nós, aqui na Oeste, falamos isso desde o primeiro dia. Na mídia, esse acordo foi ovacionado como a panaceia de todos os males. Iria acabar com essa concorrência desleal, com a guerra das brusinhas, como falaram lá na velha mídia. Ou também a questão de taxar ou não taxar as importações até 50 dólares. Moral da história, chineses enrolaram, enrolaram, foram embora e continuam vendendo para o Brasil. A Coteminas entrou em recuperação judicial e não criaram um, um emprego, um que seja um dos 100 mil prometidos. Então, evidentemente, a velha mídia tem sérios problemas de compreensão daquilo que está acontecendo. O governo continua mentindo de forma descarada, porque ou eles não entendem também que era impossível, então são burros, ou então eles são mentirosos, porque eles sabiam que isso nunca iria acontecer, porque eles têm os números, e então mentiram para a população. Ou, na terceira hipótese, são os dois, então, são apenas os incompetentes que a gente vê nós governando todos os dias. Paula, só um minutinho. O setor texto é um dos beneficiados pela desoneração que vai acabar agora. O que ela ia fazer lá no Rio Grande do Norte, achar? Bom, roupinhas. Não dá certo. O governo não quer desoneração de jeito nenhum. Acho que isso explica muita coisa. Os da Oeste, vocês perceberam a importância que o noticiário está dando à escolha de Trump, do seu vice? O que isso significa? É o noticiário reconhecendo que, depois da tentativa de matá-lo, Trump, assim como aconteceu com o Bolsonaro naquele 6 de setembro, na facada do Adélio Bispo, está se encaminhando já para a posse. Inclusive com aquela foto icônica, que ficou tão marcante quanto a foto plantar o mastro da bandeira americana lá em Ibojima, na Segunda Guerra, que virou um monumento em Washington. O vice de Trump é jovem. É um senador de 39 anos de Ohio. Ele é conhecido como J.D. Vance. Ele é formado em Yale. Foi fuzileiro naval, foi do Marine Corps. Ele cobriu o Iraque como jornalista militar. E lá atrás ele foi crítico de Trump, mas ele é republicano. Então, bom, enquanto isso, o Senado americano abriu uma investigação para saber por que o sujeito atirou e não foi capturado antes, já que o serviço secreto foi avisado que ele estava em cima do telhado e com um fuzil. E por que não foi capturado antes? Havia uns três minutos para fazer isso. Mas, enfim, foram erros básicos. Esse sujeito foi contribuinte de uma facção esquerdista do Partido Democrata, com 15 dólares. O pai dele é do FBI, do FBI, e o fuzil era do pai dele. O fuzil é do pai dele. FBI equivale à Polícia Federal aqui no Brasil. Serviço secreto equivale à Segurança Presidencial. E CIA equivale à BIM aqui no Brasil, só para a gente entender. Bom, gente, voltando aqui ao Brasil, em que o ministro Alexandre de Moraes está liberando uma gravação lá para a gente ficar sabendo, os noticiários, os jornais ficarem sabendo o que Bolsonaro conversou com o diretor da BIM, Alexandre Ramagem, e com o ministro Heleno, chefe do gabinete institucional, sobre... ele estava se queixando que auditores da Receita estavam perseguindo os filhos dele. Bom, e lá no Supremo, o Alexandre de Moraes, por sua vez, tirou da cadeia o Valdir de Sousa, que tem 57 anos, é auxiliar de serviços gerais, ganha R$ 2 mil por mês, fora preso no acampamento lá na frente do QG, depois foi solto com tornozeleira, mas foi preso de novo dia 28 de junho, foi preso na cadeia de Juara, Mato Grosso, porque a tornozeleira dele estava desligada. Só que agora descobriram que não foi ele que desligou, mas a autoridade das execuções penais. E aí eu fico pensando, quem vai indenizar os 15 dias de prisão do Valdir de Sousa? Se alguém for indenizar, vai ser o... Sim, você e eu, pagador de impostos. Porque, até onde eu sei, não tem nada que responsabilize por indenizações o funcionário público que foi o causador. Aliás, o Valdir de Sousa disse que não assina a tal confissão do crime que o obrigaria a pagar multa e a ir para a aula de democracia. Ele disse que não cometeu nenhum crime, portanto, não assina. Eu acho que o Kafka teria muito material para escrever um novo processo, se vivo estivesse. Bom, a lei do marco de saneamento, gente, ontem fez quatro anos. 90 milhões de brasileiros não estão ligados ao esgoto. 32 milhões de brasileiros não têm água potável na torneira, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Quer dizer, nós, pagadores de impostos, pagamos impostos para ter também saneamento para todo mundo. Agora, esse dinheiro que vai para as mordomias, para os privilégios, para o Estado inchado, aí falta para o saneamento. Falta para os municípios, inclusive, que não têm poder financeiro para investir em saneamento básico. E essa tal reforma tributária deve piorar a situação do Caixa Municipal. E só para a gente não esquecer, 70% na pesquisa da Datafolha dos brasileiros, de todas as idades, principalmente os jovens, e de todas as cores políticas, rejeitam a descriminalização do porte de maconha em qualquer quantidade, em qualquer peso. O Supremo está meio desligado do país real. De Brasília, Alexandre Garcia. Bom, pessoal, é isso aí. Estava olhando aqui alguns vídeos, que a internet não perdoa, de pessoas que fez o tal L, o famoso L, e aí no final deu ruim, no final azedou. Depois estava reclamando na internet, que o Barbudinho enganou ela, ou não enganou, ou era somente, somente uma falta de caráter, que esse pessoal não tinha, provavelmente era isso aí, não tinha um caráter, e aí acabou se sentindo enganados. Eu acredito que não foi enganado, né? Foi um tiquinho ali de falta de caráter que acabou culminando em tudo isso daí. porque, sinceramente, gente, o cara roubou. Aí volta de novo a cena do crime, traz toda a quadrilha de volta. Pra quê? Pra quê? Por que que fez isso? Qual é o motivo? Só porque é meus amigos, meus parceiros, agora todo mundo virou honesto, tá todo mundo socializado. Difícil, né? As pessoas, ah, roubou, mas fez. Ah, eu não achei que iria acontecer tudo de novo. Ah, eu achei que agora ia ser diferente. É igual aquele cara, né? Que vai lá, põe o cara ou a mulher também, né? Os dois aí, pra mim, é no mesmo nível, né? Porque a falta de caráter, ela não tem sexo. Não tem gênero. Então, meu amigo, vai lá, promete, olha, eu não vou fazer de novo, eu juro. Quando você menos assusta, tá lá, né? Tá lá a bagaceira sendo feita novamente. Agora, meu irmão, agora é torcer aí pra que algo seja feito o mais rápido possível pra gente se livrar dessa aí, né? Tá difícil, gente. Tá desanimador, gente. Tem muita gente aí desistindo da vida, desistindo da... porque não tá conseguindo, né? Tá complicado, gente. Tem muita gente passando coisas assim que... Às vezes é só quem vê, né? Só quem dá um pulinho aqui, um pulinho ali, você consegue enxergar a bagaceira que tá acontecendo. Tá uma bagaceira doida com esses caras aí. e isso estamos apenas em um ano e meio de Barbudinho. Um ano e meio. Olha o rombo. O rombo já passou de um tri. Um tri. Mais de um trilhão de gastos. Superando o ano de 2020, 2021, 2022 ali, né? Superou já. Aonde a gente vai parar com esse cara? Ainda tem um ano e meio. Um ano e meio de Barbudinho. Ou não, né? Pode ser que o Barbudinho caia antes. Tendência é essa. Não sei por que os canhotos estão com tanto medo do Trump. tem algo muito grande aí que a gente não sabe, né? Tava vendo um vídeo do aquele Alan que faz umas paradas meio pesadas, né? Tem umas coisas meio sinistras aí. Segundo ele, se isso for verdade, irmão, o Brasil aqui vai dar uma uma remelexo. Vai ter uma reviravolta aqui gigantesca ainda esse ano, hein? Vamos aguardar. Vamos aguardar que eu acredito que vai ter uma reviravolta aqui no Brasil ainda. E aí que vai ter uma reviravolta